Volume de um tronco, ou volume de um tronco de pirâmide, de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 e 144. Vale, pessoal, aplicação direta da fórmula. Volume do tronco de uma pirâmide vai ser H sobre 3, que multiplica B, mais raiz quadrada de B vezes B, mais B. Então, essa é a fórmula que você tem que decorar. Tio Marcos, eu não gosto de decorar. Então, beleza. Então, vai lá. Assista em uma aulinha que o cara faça a demonstração dessa fórmula e depois você vai fazer a prova. Cara, se você demonstrar todas as fórmulas, é até legal você ter esse conhecimento. Mas só que isso não se aplica numa realidade de prova. Porque imagina você demonstrar todas as fórmulas numa provinha de concurso. Cara, o tempo que você vai levar para demonstrar a fórmula, pô, você já perdeu aí. Pô, não sei nem mensurar para você, de coração, que você vai perder da prova. Então, é importante que você memorize algumas fórmulas. E uma dessas fórmulas é essa aqui do volume do cone, do volume do tronco da pirâmide. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos identificar os caras. H é a altura. Beleza? H seria a altura. Bzão é a área da base maior. E Bzinho é a área da base menor. Então, já está tudo aqui. Temos aqui a altura, que é 4. E temos aqui Bzinho e Bzão. A área da base menor, a área da base maior. Agora é só substituir. H, Bzinho e Bzão. Vamos lá? Volume é igual a 4 terços de Bzão, 144. Não vou ficar trocando ideia. Zero trauma. É só substituir. Bzão, 144. Mais Bzão vezes Bzinho. 144 vezes 36. Mais Bzinho, que é 36. Tudo lindo. Aí mete bala. Simbora. Cabeça de gelo. Vai metendo aqui. Vai metendo bala aqui nas continhas. Vai ficar 144. Mais. Quanto dá? Você pode fragmentar isso aqui. Gotinhas do saber. 144 vezes 36. Vou fazer até aqui para não ter gritaria. É a mesma coisa que raiz de 144 vezes a raiz de 36. Legal? Raiz de 144 é 12. E raiz de 36 é 6. Então, eu poderia fazer dessa forma aqui de cálculo. Legal? Então, ali vai ficar 12 vezes 6 mais 36. Engole o choro. E simbora. 4 terços que multiplica 144 mais 12 vezes 6 vai dar 72, não é isso? Mais 36. Aí, cara, tem que somar. 144 mais 72 mais 36. 4 mais 2, 6. 6 com 6, 12. Vão 1. 4 com 5. 5 com 7, 12. Com 13, 15. Vão 1. 1 mais 1, 2. Então, o volume vai ser igual a 4 terços de 252. Tudo lindo. Vou passar o facão ali, ó. Zero trauma. Pou. Pou. 252, ó. Dividido por 3 vai dar 8. 24 sobra 1. Baixo 2. 12 dividido por 3, 4. Vai dar 80. Opa. Vai dar 84. 84 vezes 4 vai dar 336. Olhando ali as opções, gabarito, letra E.